Fala aí do que eu falo aqui no meu pessoal do novo vídeo, bom gente eu trago um novo vídeo pra vocês e nesse vídeo aqui cara eu trago pra vocês o Stick Champion que é o novo jogo tipo de saia na arena que tá lançando aqui né E bom gente, o que que acontece? Já dizem que tem hack de diamante finta aqui no jogo, bom vamos descobrir isso mesmo, se é verdade ou não, é um react esse vídeo aqui, claro eu não tô fazendo isso aqui no meu jogo até porque eu não tenho nem baixado o Stick Champion e provavelmente eu vou baixar mais depois, beleza? Então gente, se vocês curtem esse tipo de vídeo, meta 150 likes pra continuar tendo esse tipo de vídeo, beleza? 150 likes aí ajuda bastante, apoia o canal muito Se você não é inscrito ainda, se inscreve agora e ativa o sininho vai, pra todas as notificações porque o YouTube não tá notificando ninguém cara, ninguém mesmo Então é isso aí gente, vamos lá, vamos ver aqui reagir o vídeo dele, e sim gente, ele permitiu reagir o vídeo dele, tá nos comentários aqui embaixo, eu perguntei pra ele E passa lá no vídeo dele, que também tá na descrição do vídeo, se vocês passaram lá, deixar os comentários, vim pelo Dragon Spawn vai ajudar bastante ele hein, deixa o like também lá pra ele se vocês quiserem Bom, a gente vê aqui que ele tá jogando o Game Guardian, que tá perto do meu ícone da webcam aqui né, o Game Guardian que é um app, eu acho que com root ou sem root né, tem alguns que é sem root se der certo Daí ele tá digitando um número aqui ó, vamos deixar aqui pra baixo na webcam, fica mais fácil né Esse número aqui é, é antigo hein, é antigo, era utilizado no Sayane nesse número, vou voltar um pouco mais pra cá, um pouco mais pra trás, vamos ver um pouco aqui pra investigar Tá, o que acontece, é, parece que ele já tinha um pouco de diamantes aqui, quando ele usou esse Game Guardian E basicamente ele não tinha tudo isso aqui tá, diamantes, um pouquinho só, vamos ver aqui É um número, sei lá, do próprio jogo mesmo esse daqui Se colar, 4, 4, 4, 5, beleza Daí, ele colocou aqui em download né, e pesquisou Daí ele editou, daí ele editou Droid né, Droid Colocou todos os valores pra, modificou todos os valores né, ele modificou depois Vamos ver, modificado, é Ok, daí ele entrou um diamante frio aqui Vou pegar o diamante roxo, acho ele que tá querendo ver Ah gente, entendi, ele modificou esses valores 4, 4, 4, é dos vídeos Ele modificou esse valor pessoal, que eu tô falando pra vocês, pra 9, 9 E você vai tá ganhando aqui assistindo o vídeo, agora se você assistir um vídeo você vai tá ganhando isso tudo de diamantes né E ele tá gravando com Mobzen né, com um gravador de celular aqui Beleza, interessante Ele vai ver o vídeo, vamos pular aqui esse anúncio aqui cara Vamos lá Aí ó, viu, o diamante dele, o diamante vermelho aqui ó, subiu Interessante Sabia, eu nunca vi isso aqui, de modificar o vídeo aqui, o diamante que você ganha no vídeo É, é louco pessoal Então se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aqui muito lá, que 150 aqui é a meta É, nesse vídeo aqui, e passa lá no canal dele se vocês quiserem né Bom, o vídeo foi por aqui, agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo aqui Valeu, falou e fui!